A CIDADE NO BRASIL Foi então que as nuvens rubras tomaram o céu, não como uma tempestade, que se anuncia e aproxima-se lentamente, aos poucos encobrindo o sol, mas como um hóspede inoportuno, que surge de repente e toma conta de tudo antes que qualquer um se dê conta. As nuvens surgiram primeiro no centro, rapidamente se espalhando, crescendo como uma praga, até unirem-se à área que já havia sido tomada pela tormenta, além do rio dos deuses. Em seguida veio a chuva. Gotas de sangue ácido corroendo o que encontravam pela frente. Pessoas corriam desesperadas. Pais e mães tentavam, em vão, salvar suas crianças. Apenas para encontrar o fim juntos, no último abraço eterno. Guerreiros experientes, sobreviventes de inúmeras batalhas, se viam traídos por suas próprias armaduras, incapazes de conter o poder corrosivo do líquido destruidor. Porque mesmo antes que a chuva cessasse, vieram os demônios, disformes misturas de humano e inseto trazendo morte, dor e loucura. Nenhum ser jamais seria capaz de olhar para aquelas criaturas, sem perder a sanidade. Ninguém havia sido capaz de deter a tormenta. E estamos aqui eu e o Leonardo, que é um fã convicto do cenário de Tormenta. Eu também gosto muito do cenário, foi o cenário que eu comecei jogando. O cenário que eu comecei jogando fantasia medieval foi em Tormenta. E eu fico muito feliz em ver que o cenário vem se desenvolvendo ao longo dos anos cada vez mais. Que não ficou estagnado. Temos aí muitos cenários bons, mas que simplesmente não tem mais atualização. E o fã fica só com aquilo que já foi produzido. Bom, Leonardo, quem é você? E aí, galera da page do Mestre Veterano. Sou jogador de RPG já há mais de 10 anos. Comecei no cenário de Tormenta. E desde lá vem acompanhando o crescimento do cenário. Desde aquela estagnada que deu quando ele mudou de editora até hoje. E o crescimento foi excepcional. Foi muito bom mesmo. E vamos começar aí, então. Pegando aí já como referência, do tempo que tu começou a jogar ainda era adaptado para o 3D&T, né? Era, ele tinha saído, ele saia para o 3D&T, para a D&D, para a D&D e para a Diamond. Eita! A revista, eu lembro até de um Dragão Brasil, que foi uma adaptação dos Elfos do Mar. Era uma folha, uma folha imensa só do Elfo do Mar, traduzido lá para diferentes cenários. Ou para diferentes sistemas. Era, exatamente. Aí, tipo, nessa época tinha umas discrepâncias muito grandes. Até pela incompatibilidade de sistema, né? O D&D nunca vai poder se aproximar do 3D&T em poder, em força e tal. Ficava aquele negócio bem distante, assim. É, a galera tentava adaptar, né? Fazia o máximo que eles podiam. Também não podia fazer milagre, né? É, aí não dava. Aí não dava. Mas, assim, para a gente já se situar, acredito que quem vai estar escutando esse áudio conhece a RPG, deve já ter ouvido falar sobre o cenário de Tormenta. Mas vamos começar aí por onde é que surgiu. Eu lembro que eu já peguei aí numa Dragão Brasil. Já peguei uma adaptação, conheci por essa Dragão Brasil. Só não me lembro qual é a edição. Qual é a edição mesmo? Pronto. Foi na Dragão Brasil 50. A número 50. Ah. Tem até uma história interessante em relação a eles. É porque, segundo o Saladino e o Trevisão, que eram dois editores da Dragão Brasil na época, dois editores assistentes, eles tinham chegado na edição 50, um marco muito grande para uma revista de RPG ainda mais nacional. E em uma conversa informal com o Cassaro, no apartamento deles, eles estavam discutindo, cara, a gente precisa lançar alguma coisa diferente, um diferencial para essa Dragão Brasil, porque ela marca um nível a mais que a gente está ganhando. aí eles resolveram juntar, compilaram várias coisas do cenário que eles já tinham lançado, em diferentes Dragões Brasil, e compilaram e juntaram e criaram o universo de Tormenta, né? Daí então, com o mundo de Arthur e tudo mais. Foi nesse contexto assim que surgiu a Tormenta mesmo. Surgiu no apartamento do Cassaro, eles pensando lá num bônus que dariam para os fãs, no caso. E que ficou bem interessante assim, porque eles pegaram e reciclaram várias ideias que eles já tiveram, né? Pronto, exatamente. Que elas, as matérias eram lançadas na Dragão Brasil, não fixando o mundo em si, elas eram lançadas genéricas, para o cara usar no cenário que ele quisesse. Exatamente, que é para ficar compatível para qualquer misa, né? Qualquer campanha. Exatamente. Aí com isso eles fizeram, juntaram tudo, opa, vamos criar aqui. Aí teve o lance também da Tormenta, que a gente vai comentar mais à frente, que foi uma sacada muito boa deles também. Pronto, já que tu falou deles, basicamente quem foram os criadores? O Saladino, o Trevisan e o Cassaro, né? E o Cassaro, exatamente. Que é o conhecido trio clássico. É o trio Tormenta, né? O trio Tormenta é clássico, porque aí, na chegada com a nova editora, né? Já teve o que o pessoal chama do trio Ultimate. Para a galera que não conhece ainda muito bem, que é nova no RPG, quem seria o Marcelo Cassaro? Resumidamente. O Marcelo Cassaro, segundo palavras de um outro escritor, o Caldela, ele é uma máquina alienígena, que foi jogada na Terra, que não sabe fazer outra coisa, a não ser escrever sobre determinados assuntos. RPG, quadrinhos, HQ. Ele é uma máquina que não dorme. Produz direto, né? Exatamente. É tanto que, no começo do cenário, sei lá, mais de 50% dele foi feito pelo Cassaro. O cara virava noites e noites, escrevendo, criando. Exatamente. Dormir pra quê, né? Pois não é fazer o quê de meia-noite às cinco? Mas, assim, eu lembro que o... Não, a gente sabe que o Cassaro, ele é o criador do 3DT, mas no universo RPG, que, assim, ele tem mais alguma outra produção. Além de ter criado o cenário de Tormenta, criou o 3DT. Por um longo tempo, foi o editor-chefe da Dragon Brasil e da, que eu posso dizer assim, sucessora dela, a revista Tormenta, que era uma revista voltada para o cenário. Depois disso, ele criou junto com os outros dois e mais outros três autores, que é o 3DT, ele criou o Tormenta RPG, que seria o novo sistema para o qual o cenário de Tormenta está sendo feito, está sendo produzido. Mas depois disso, ele não tem nenhuma contribuição no RPG. Agora, a contribuição que ele tem a mais... Eu acho que tem um que é o Espada da Galáxia, que ele escreveu, né? Ah, pronto. Desculpa. É exatamente isso. Porque o Espada da Galáxia foi lançado, se não me engano, para Diamond e para 3DT. Aí, como eu falei de 3DT, acabei esquecendo dele. Mas realmente, ele lançou, que é o cenário de invasão. Que é o... Invasão, que ele saiu inicialmente para 3DT e tudo, Diamond. E que existiam boatos que ele sairia para D20. Mas... Com essa vai e volta de editoras, esse projeto acabou sendo inarquivado, um dia talvez saia. Mas... Show. Então... E o Travissão, quem seria o Travissão? Pronto. O Travissão é o... É um agente do mal conhecido como Doutor Careca. Ele é um cara que... Como a gente poderia dizer, ele é um crítico do RPG. Ele... Não um crítico de... Só critica, galera. Mas ele faz análises e... Inclusive, ele foi o cara que descobriu o grande nome do cenário de Tormenta RPG. Atualmente. que foi o Leonel Caldella. O Travissão, ele ainda se mantém no cenário RPGs. Agora não... Ele não está com foco muito em... Nas regras. Mas ele está lançando um HQ que é até... O nome é LED. Deve estar na sua terceira edição. Terceira lançada atualmente. Pela mesma editora do Tormenta RPG. A plena do mercado, né? É, a plena do mercado aí. Porque já... Desde Rolha Vend eu não tinha saído mais nenhum HQ assim... Para o universo Arturiano em Arton. Porque saiu aquele... Dragon's Bride lá. Noiva do Dragão. Mas que se... Se passava em Moreânia. Que é um... Um outro continente de Arton. Digamos de passagem porque o grande oceano não afunda aquele continente, rapaz. Você colocou um tsunami para derrubar, né? E jogar... Jogar no fundo do mar. Exatamente. Porque... Porque eu achava simpático. mas nunca tive saco para narrar naquele continente, não. Pois é. Enfim, aí o Saladino. Quem é o Saladino? Pronto. O Saladino, ele também era um dos... Os construtores aí do... Tormenta, clássico. Eu não lembro agora se foi ele ou Trevisan. Mas eu acho que foi ele que é o autor... Assim, que eu posso dizer... A mente por trás da criação da Aliança Negra. Que é uma das ameaças de Arton. Se não me engano é ele, sim. O Saladino. Mas depois disso ele continuou como editor da Dragão Brasil depois da Tormenta. Quando eles migraram para Mantícora que foi onde lançou a primeira... A primeira Dragon Slayer e depois para... Para Jambô. Na edição 24 mais ou menos da Dragon Slayer eles junto com os outros dois Trevisan e Caçaram saíram da edição. Tipo... Foram para projetos próprios. Projetos separados. E o Saladino é o grande nome da Marvel aqui no Brasil. Ele é tipo o editor-chefe que... Tudo passa por esse homem quando vem aqui para o Brasil. Ele é o... É o cara da... Da Marvel. Pois é. É pouca coisa não, viu? É pouca coisa não. É muita coisa mesmo. Rapazinho aí. Assim como o Caçaram não quis ir para a Marvel mas foi para a Turma da Mônica. Olha aí. Olha a diferença. Pois é. Mas a Turma da Mônica agora saem umas coisas aí RPGísticas. Até não... É bom porque ele introduz essa ideia do RPG num ambiente que antes não tinha, né? Renova. É. Interessante. Pois é. Os meninos ainda deixaram de escutar Restart e passaram a escutar uma coisa que preste. Mas enfim. Verdade. Os três aí se tornaram aí lendas e como toda o guerreiro quando chega no nível épico ele tem que dar espaço para os novos guerreiros que vão aparecer aí. Ninguém vai viver para sempre. E o mundo precisa ser defendido. Aí que surge o Triultimate. Quem é o Triultimate? É o Svald. Guilherme Deus Svald. O Gustavo Browner e o Leonel Caldella. São os três nomes que surgiram nesse novo milênio para nos defender do quarta edição. O Guilherme Deus Svald inclusive é o editor-chefe da Jumbo, né? Exatamente. Ele é o irmão dele, né? O Guilherme é um cara muito legal. Acho que ele já enviou aqui uns dois ou três livros que eu sorteei na page muito mente aberta. Também ganhei. Mas eu vi, mas... Ele está sempre disposto a fazer a negociação e tudo. E ele divulga mesmo que está presente. Então fica aí a mensagem para ele se ele chegar a escutar. Agradeço em nome dos seguidores pelos presentes. Quem sabe futuramente tenham mais sorteios em nome da Jumbo. Pronto. Até uma coisa boa assim que tocou no assunto para não perder o fio da meada que a Jumbo tem uma postura junto ao pessoal dessa blogosfera RPGística principalmente as pessoas que cuidam dos blogs ela tem uma postura muito, como posso dizer humana. Ela não está querendo ser acima de você e olha que ela é uma editora grande. Ela trabalha junto com o blogueiro com o cara que vai cuidar dos blogs com o mestre com o mestre RPG e tudo para melhorar o nosso hobby. Ao contrário de algumas caixinhas rosas que existem por aí algumas outras editores que cresceram um pouquinho e já se sentem superiores. A Jumbo não está de parabéns porque ela não abandonou quem realmente dá uma força para o RPG. Palmas aí para a Jumbo. Palmas para a Jumbo. Nós temos depois do Guilherme Deus Valde nome difícil rapaz foi nós temos o Gustavo Browner como o bom cabeludo que ele é e roqueiro não poderia deixar de não gostar de 3DT. Pois é o Gustavo Browner além de contribuir no início para alguns livros do Tormento RPG ele também se tornou um dos grandes nomes do 3DT atual do 3DT Alpha inclusive ele lançou o primeiro cenário oficial de 3DT que foi Mega City que diga-se de passagem é um cenário muito bom a gente podia até fazer um jabazinho para o cara e depois esse Mega City foi um dos que foi sorteado um dos cenários que foram sorteados na page pronto aí a pessoa ganhadora já foi sorteado já levou já até divulguei já a foto porque todos os sorteios eu peço que quem recebeu bata uma foto e me envie por e-mail para mostrar para o pessoal que realmente os sorteios são sérios e o pessoal realmente recebe exatamente estar com todos os contatos para até inclusive entrar em contato com o cara para ver para confirmar mesmo a história pronto olha aí mestre veterano a pessoa íntegra pois é e esse cenário do Gustavo Brown o cara é excepcional também é um cenário muito bom ele traz à tona assim o melhor do 3D&T se existe um sucessor para o Cassaro para botar para frente o 3D&T com certeza o Gustavo Brown o cara é gente boa eu até adicionei ele aí no Face o cara aceitou a gente trocou um papo aí muita gente boa mesmo e os dois aí que a gente falou anteriormente Svald e Brown vieram aí no início dando força aí para o 3 Ultimate mas aí a gente vai agora para o terceiro nome atual nome de maior expressão do Tormenta RPG e do cenário Tormenta que é o Leonel Caldella inclusive teve aqui em Fortaleza no evento de RPG pronto ele teve aqui em Fortaleza durante a Feira do Livro como é o nome daquele evento que eu esqueci não foi o For RPG ele teve no For RPG no primeiro 2011 mas o Leonel Caldella ele retornou a Fortaleza ano passado durante a Bienal foi né foi eu inclusive estava lá na palestra dele o cara se garante o cara é super gente boa você olha assim somente para ele ah esse cara é normal mas não é não cara ele aí o Browning é um alien o Browning herdou o 3DT do caçário e ele herdou o Tormenta porque o o cara é excepcional ele trouxe ele trouxe a tona com os 3 livros dele a trilogia Tormenta ele trouxe a tona o que de melhor existia no cenário de Tormenta conseguiu dar outra cara conseguiu até como alguns amigos aqui de Fortaleza dizem me trazer de volta para o cenário e esperem aí o próximo papo de mestre até a próxima pessoal a gente se vê nessas vidas todas e aí a gente se vê